Olá pessoal, hoje vou mostrar-vos aqui o book haul de janeiro e fevereiro de 2018 Já não temos muitos vídeos E vamos ver o que é que eu li destas coisas que eu comprei Vamos ver Isto é um book haul à antiga, como aqueles que eu fazia antes Eu gosto, mas atualmente não era capaz de lidar com isto todos os meses Isto é um abuso Mas há aqui algumas coisas que eu já li Então eu pus isto por ordem, mas já tive que fazer dois montes Vou virar aqui um bocadinho a câmera E vou então mostrar-vos os livros todos que eu recebi, comprei, me ofereceram no mês de janeiro Já não vou conseguir fazer por ordem, vou despachar esta pilha aqui primeiro Brick Marie Jalier, do Freak Packman Que eu penso que seja um spin-off também deste Vou mostrar porque houve uma vez uma senhora que disse que eu passava muito rápido as capas Então aqui do My Grandmother Sends Her Regards and Apologies, eu acho que é um spin-off Porquê? Eu já li este Se calhar só vou mostrar um vídeo porque este vídeo é muito grande E a Brick Marie é uma personagem que tem um bocadinho de uva lá numa situação E eu penso que é Então, estes dois vieram do Book Depository Uma Noite em Lisboa Que deram o meu pai Do Eric Maria Ramarque Que foi uma prendinha da Cristina One Day Está aqui para ler Também foi uma prendinha da Cristina Isto realmente visualmente não fica muito bem aqui isto Ah, também não faz mal, pronto Eu já vi este vídeo, este filme há uns anos com a Ana Ah, pediram-me para dizer de que género são os livros Isto é um chiclete de ler de livro Estou desfechado o livro e eu disse Minha amiga, manda-o para cá Uma praça em Antônio Adorei Está emprestada uma amiga minha Que a Ana Adorei Adorei 5 estrelas É a minha amiga dos vlogs Ela, a Ana Loura, não é Ana Alberto E a Ana adorou também o livro Ainda não o deu Mas leu muitas horas seguidas Custou um sonata em Auschwitz Também custei 4 estrelas Licam aí, já gostamos bastante Gostei 4 estrelas Adorei Um thriller Foi-me 5 estrelas O livro da Planeta O livro da C.J. Tutor Gostei muito Estou estava a ter certo sonho E dei 5 estrelas Evidente Evidente Ainda não lido Está nos papelinhos deste mês E vocês estão a votar E está novinho em folha O meu nome é Kevin Talley De Ruth Ware Já tinha lido Houve o audiobook E comprei no Awesome Books Para ficar com o livro Ainda não lido Ainda não lido A Chance do Jonathan Penso que é livro de idoso Realmente De idoso Cheguei à conclusão Que conheci este nome de algum lado É o autor daquele livro Que eu gostei muito Sabem o que é que eu vos digo Isto não tem nada a ver Mas vou-vos dizer Eu já noto os meus dentes De baixo Mais direitos Que está numa cadeira de rodas E que vai para lá O bastante mais direitos Menos aquele que está todo torto Mais direitos E outra coisa muito engraçada Isto agora Eu vou dizer no meio Eu pus o de cima Há 15 dias Isto vai ser um estudo Um dos breves Pus o de cima Já não lembrava Mas a Isa disse-me Que eu comprei este livro Para ler com ela Não vou falar sobre isto agora Também foi o Awesome Did You Ever Have a Family Do Will Clegg Awesome Books Single White Female Ainda não li Ainda não li Mas conheço a história do filme Do John Lutz Também foi do Awesome Books Jardim de Invernos De Cristiana e Ana Também do Awesome Books Ainda não li Ainda não li Finalmente o último do Awesome Books The Girl with a Clock for a Heart Que eu já li Do Peter Swanson Vamos mostrar-vos duas prendinhas Que a Cristiana me mandou Elizabeth Hayes No canto mais escuro E o que viram as flores Da Julia Heberlin Que eu já tinha em inglês Mas que ainda não tinha li Os próximos quatro livros Se foram também Prendinhas da Cristiana Killing Me Soft Já não tenho Eu quando dou livros De outras pessoas Eu peço autorização Se quiserem ver Alguma cinematona Porque eu gosto de repetir Não, eu dei estes pequeninos E a Cristiana sabe Acho que me aguachas E digam-me se A Tena French É irmã da Nicky French A Casa Secreta Este li, este li Este li E dei ao Johnny Rainbow Penso eu O jogo de memória Foi este que eu li Foi este que eu li Dei ao Johnny Rainbow Lembram-se o filme Um filme que eu adorei O Guardião Invisível É baseado no livro dela Então este Também é igualmente bom Que eu ainda não li Não tem filme Mas vou ler então No mês de fevereiro Marcada para morrer Gostei Gostei do que do primeiro livro E foi o segundo Não gostei tanto Do clube do autor Vocês sabem que o outro livro Do que era de volta Eu dei 4 estrelas Espero que este seja Igualmente bom Foi um carinho mais fracito É poder com ele Igualmente do clube do autor Cozinha Fitness Este li Vou começar a cozinhar Porque Só uma parte Teve há bocado Aqui um senhor A arranjar-me o forno Tinha um problema Do termostato 68 euros Em dinheiro Que eu tinha ali Numa galatinha guardada Para a minha próxima viagem Foi tudo Porque depois dei os 2 euros De gorjeta Mas agora já posso fazer O que me tem Por acaso tenho gasto Muita luz Com este forno E doutes Ficha almão No forno E batatas doces E não sei o que Se calhar não ficam É como um aspecto Este mês vou pagar Uma batelada de ouro Ah de lá Está todo Meu querido Joe Wicks E por último Uma prenda Este livro ali Me sabe meus amigos Este livro está parado Também Da dupla Este é o terminal Mas este livro Lê um quarto Está parado É muito saturada Para estes Estes suecos O resto é filmes Não vale a pena Não vale a pena Vamos em quanto tempo 5 minutos de vídeo Vamos ver o de fevereiro Sim senhora Que vocês gostam E eu também gosto Vou mostrar-vos o meu book haul De fevereiro Não é muito grande Comprinhas minhas Foi uma Tão branquinha Ah não mentirosa Foram duas Vou começar então Pelo Serendipity Footsteps Da Suzanne Nelson Ainda não lhe Em contrapartida Provavelmente só em Abril É uma leitura conjunta Que ficou pendurada Para fazer com a Isa Que nós éramos para ler Nos nossos projetos Do holocausto Eu tinha em e-book Com estas cenas dos dentes Eu não acredito Eu não acredito A Elisa disse Que é um livro Espetacular Tipo menos de um mês Portanto Este também é para ler Realmente Recebi um livro Aqui do meu amigo Nelson Marques Já li um amigo Que eu tenho Já há uns anos Eu lejo uma lista No Expresso Eu não sei se vocês viram Este livrinho Foi muito falado Agora esta semana Nas notícias Na comunicação social E que conta a história De uma mãe De uma família Que descopra Que tem cancro Eu depois Quando fizer um review Não consegui fazer assim Mas o posso falar Mesmo muito bem Ou seja Os dentes Da parede já Portanto Também percebido Em 15 dias É um livro Que eu tenho muita curiosidade Estrelas Hoje se falar bastante Este é bastante Portanto Isto deve ler-se Em dois dias Eu li isto numa noite Praticamente A menina Phoenix Eu não sei É Phoenix Que a minha experiência De vídeo É magnética Vocês não me dizem Não me partidinho Fica-se a Phoenix Eu não sei o teu nome Minha querida Se quiseres Posso te chamar Phoenix São dois vídeos De book haul E vão comentar A Phoenix Tem que ver Por exemplo Tem vídeos Ela lê mais Maioritariamente Do fan-tipo Mas Há pessoas que só comentam O link dela Porque Eu descobri o canal De lá Apoio Também já Agora deixe-te da manga Se não a mangalhita Fica cheia de ciúmes Vou deixar das duas Mas isto para dizer A Phoenix Que costuma ler mais Livros de fantasia Leu este E gostou bastante Recebi aqui A minha agenda Bullet Da editora Planeta Que eu mostrei Ainda não usei Mas vou usar agora Quando acabar o meu caderno Está claro É um livro Tapa grossa Para vocês escreverem As vossas coisas Mas aí no card Vocês veem Pormenorizadamente O interior Deste bullet journal Dead Girls Dancing Do Graham Masterton Já comecei a ler Não acabei Não desisti Loving in a Cell Da Janet Evalice E da Dorian Kelly É um livro Que eu vou ler Este mesmo Já dei a alguém Anei a Neuza Que foi o que me deu E é para o projeto Do Chiclet Lit Mas acho que dei a vou ler Este livrinho comprei Já vi o filme várias vezes Falta aqui A Ana Apoio E Jake Gyllenhaal Acho que nem é me cheguei O amor é o melhor remédio Estava à espera de outra coisa Em inglês O filme chama-se Love Another Blood Não lembro Mas é um livro Que várias meninas Já puseram na cinematona Em Led Lit E Chiclet Olha por favor É em Led Lit E Chiclet Este livro também dá Para o meu projeto Deste peixe Olha pois dá Nem me lembrei dele Só porque há mais Pensava que eu não lembrei dele Pensava que era isto Na parte de estando De livros Adaptados de filmes Mas calhar vou lê-lo este mês Pois calhar vou Então ele em inglês tem um título Que não tem nada a ver Em português é o amor ao melhor remédio Em filme Não me lembro E o título do livro Hard Sell Hard Sell Já explico porquê Aliás Está aqui a dizer Hard Sell The Evolution Of A Viagra Salesman E ele trabalha para a Pfizer E vende Viagra Gosto muito Recebi da Leia Juntos ao Luar Gosto que o filme De Viagra Nunca desculpe Que várias meninas disseram E bem Que eu lembro Eles estão a reivindicar os livros Fixo Pode ser que eu consiga comprar algum Ou arranjar mais Porque agora sou uma menina sensível Tem um menino de Nicholas Sparks Ou a Kelly Nicholas Sparks novamente Não, não, li 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 fiz vídeo Deer John Não, houve duas meninas Que me disseram Que isto é aquele filme Do Deer John Com o Com a Amanda Seyfried E o Channing Tatum Eu vi esse filme Channing Tatum Sei que tem a ver com ele Vai para a Guerra Mas já não me lembro de mais nada A capa são eles dois Na praia Lembro-me que gostei E é para ler este mês Finalmente temos o livro Da Ratinha Molhada Que foi a Neuza Que me emprestou Que eu fiquei curiosidada Não é? Eu ouvi Ratinha Molhada Merda Já sabem que eu vi Livro com o termo Ratinha Se calhar ainda faz um filme disto Chloe Esposito Louca Sete dias de cato Sete dias de segredo Também já partilhei com vocês Que ando com vontade De ler Algum livro De Com Conotação Não Com Sexo Tenho ouvido falar Medianamente deste livro Portanto Não sei Não sou particularmente Fã Da capa A capa É um bocadito Anos 80 Grace Jones Sleazy Mas pronto Não vou já estar aqui A judge a book by the cover Vou depois opinar Sobre o que é que eu achei E Neuza Obrigada por me emprestar Acho que O balanço destes dois vídeos É muito bom Muito bom Foram poucos os livros que eu não li Epá Sim é que é Aí uma menina Não vou dizer nomes Ela ontem Teve-me a dizer Que tem tipo Andou a contar 300 livros por ler Eu não era Eu matava-me Mandava-me de uma ponta abaixo Não sou capaz disso Ontem comprei um livro Porquê? Fiz uma pausa Porque estou a ler o do João Torto Que está muito E não tenho a continuação E ontem eu O que estava com uma promoção E pronto Não interessa Não é para este vídeo Pessoal Digam alguma coisa Está bem? O que é que acharam? As duas pessoas Que me pediram Para eu às vezes Dizer que género é o livro Às vezes não dá espaço Porque isto Eu passo os livros rápido Estou a comentar Às vezes E também me esqueço Está bem? Estupem lá Tchau